Os gatos que vivem no Parque Municipal em Belo Horizonte podem ser retirados do local. Segundo biólogos da Prefeitura, eles estariam comprometendo o equilíbrio ecológico do parque. Para impedir a retirada dos animais, ativistas fizeram uma manifestação. Eles já são bem conhecidos no Parque Municipal. Segundo a administração, cerca de 140 gatos vivem aqui. Se não for atrapalhar até porque os outros animais que tem aqui, acho que é bem-vindo. Mas para a fundação de parques e jardins, os gatos atrapalham. Predadores por instinto, eles estariam matando outros animais. Com isso tem um número reduzido de aves, um número reduzido de répteis e anfíbios, que seriam os predadores naturais, no caso de cupins e formigas. O crescimento exagerado de cupins já provocou a queda e o corte de quase 300 árvores no parque. A proposta da Prefeitura é retirar os gatos aqui do Parque Municipal. Eles seriam levados para um gatil ou para um outro tipo de lugar, segundo sugestões que surgirem em até 60 dias. Esse é o prazo definido pelo Departamento de Parques da região central para decidir o que será feito. Voluntários e integrantes de ONGs protestaram hoje. Eles são contra a retirada dos gatos. Querem que seja feito um monitoramento com castração e cuidados aos animais. E afirmam que a proliferação de cupins tem outro motivo. O principal predador é a formiga. Gatos não comem formiga. E depois de formigas seriam os besouros e as aranhas. Só em último lugar estariam os pássaros. Então é totalmente infundado. Esse mito que foi criado agora tem que acabar porque os gatos não são culpados por queda de árvores. Enquanto isso, frequentadores esperam uma decisão. Eu acho que realmente o excesso de gatos interfere um pouco no ciclo, na cadeia alimentar dos indivíduos. Mas eu acho que tirar os gatos também não seria uma solução. Tem que chegar a um consenso aí. Se é gato ou se é a falta de formiga. Então isso é isso. Eles têm que chegar a um consenso aí e ver o que fazem. É para não prejudicar ninguém.